Agora eu fiquei doce e o caramelo Não, peraí, peraí, peraí que não tá rolando nada disso aí O seu negócio é fazer festa e o teu é pincap não Camaro Camaro deixa comigo a busca é Fernando Mancha Finalmente chegou a festa dos bichos oficial da Uniso Aqui você tá com atrações quentíssimas O melhor de sertanejo universitário com o Fernando Mancha e banda Lembrando vocês também que vai rolar muita música eletrônica com DJ Adriano J.F. e Danilo Roja E peraí que tem mais E aí pessoal, não esquece da gente não Nós, a dupla Renan e Rangel, também vamos estar aí com vocês nessa festa top Isso aí meu irmão, terá o pay bar de Xandom e show pra galera Tudo isso na primeira festa do ano dos bichos da Uniso Então, todo mundo pra lá Então, vem pro Citar Agora eu piquei doce igual caramelo Tô tirando onda de Camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro amarelo Aí sim, eu vou te cantando mais